Olá, Lourdes, tudo bem? Tudo certo? Olá, todo mundo aí do canal do YouTube, tudo certo? Aqui é o professor Evandro Nunes e hoje eu trago a música Pura Senhor do Padre Antônio Maria, uma música que será completa para a minha seguidora do YouTube, a Lourdes. A Lourdes me pediu essa música completa aqui no teclado e eu vou estar fazendo a música completa para ela, que ela comprou essa música através do depósito bancário. É uma nova modalidade, é um novo jeito de atendimento aqui do professor Evandro Nunes, né? Então desde já, se você tem interesse, me manda um comentário aqui embaixo ou manda um WhatsApp para mim que está aparecendo em algum lugar da tela, tá? E eu vou compartilhar um pedacinho dessa aula aí com vocês no YouTube, porém a aula completa vai ser para a Lourdes, porque ela pagou para ter a aula completa, ok? Vocês viram então a primeira parte da música que é a introdução, né? Numa visão geral e com o ritmo, né? Tudo pronto para vocês, né? Inclusive para a Lourdes que adquiriu essa videoaula. Então eu vou estar falando para vocês as notas dessa introdução, tá? Depois a aula completa para a Lourdes, né? Eu vou fazer as bases de acordes cantando a música, né? Os acordes de mão esquerda, os acordes de mão direita. Também vou estar ensinando nessa aula a fazer o solo da música, né? O passo a passo do solo da música também para a Lourdes. Para ela ter todo o resultado que ela quer ter nessa música que ela comprou. Então se você tem alguma música, se você quer aprender alguma música, não deixe de mandar o seu comentário ou a sua mensagem através do WhatsApp aí que está passando na tela. Beleza, galera? Vamos lá então. Aqui eu mostrei o resultado final, né? Já com o ritmo. Eu coloquei aqui o ritmo de 8 bits no meu teclado. Velocidade de 97, né? E eu fiz as seguintes notas e os seguintes acordes, tá? Vai estar mostrando para vocês agora no teclado, a princípio aqui, essa introdução, os acordes vão estar passando bem aqui no gráfico, ok? E as notas, depois eu vou falar aqui a mão direita, beleza? Vamos lá então. Focando primeiro na transição de acordes aqui, tá? Depois vamos focar na mão direita, nesse solo da introdução, as notas da mão direita, da música Cura Senhor do Padre Antônio Maria. Vamos lá? Beleza? Façamos mais uma vez. Bom, agora que a gente já repetiu, né? Vou estar falando para vocês o nome das notas na mão direita dessa introdução. Vamos lá. Fá, 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 sol, lá, si. E aí a música começa a ser cantada ou solada, né? Ok? Mais uma vez. Fá, 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 sol, lá, si. E aí a música começa a ser cantada ou solada, né? Bom, agora que a gente já repetiu, eu não falei o nome do som que eu estou usando aqui no meu teclado, tá? É um piano com strings, ó. Repara que o primeiro som sai de um piano, depois de um strings. Ok? Se você quiser mudar o som, colocar um outro som, um outro timbre, né? Tranquilamente pode fazer. Beleza? Agora eu vou mostrar novamente como é que fica o resultado final dessa introdução. Vamos lá? Bom pessoal, então essa seria a introdução passo a passo no teclado. Falando o nome das notas, o nome dos acordes, né? Se você gostou dessa videoaula e quer ter uma aula completa de uma determinada música, né? Também você pode fazer o seu pedido, né? Entrar em contato comigo através da mensagem aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou através do meu WhatsApp que está passando por aqui também. A aula continua então para Lourdes, tá? E ela vai ter o conteúdo completinho aí, porque ela adquiriu essa videoaula específica para ela. Estou à disposição pessoal. E então continuamos a aula então para Lourdes. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.